Existe um rosto totalmente novo em uma família de hienas malhadas. Ela é uma princesa, filha da fêmea alfa e destinada a liderar o clã Chimbal. Mas primeiro, esta pequena filhote deve ser testada. Ela tem que lutar por sua família, selvagemmente competitiva. Cercada por valentões e matadores. Ela deve usar coragem e astúcia para transformar inimigos em aliados. Este pequeno filhote tem o que é preciso para ser uma rainha? Caçadores da África Herdeira do clã Escondida abaixo das árvores, uma jovem hiena se agita. É a filha da fêmea alfa do clã Chimbal. O filhote, chamado Spot. Ela tem um futuro promissor. É a sucessora direta. Na sociedade das hienas, a filha mais jovem da alfa herda sua alta posição. E se tornará líder do clã se chegar à maturidade. O destino de Spot é terminado agora. Aos seis meses de idade, ela deve garantir seu direito de nascença ou pode perdê-lo. O relógio está correndo. A posição da fêmea é fixada para a vida toda na adolescência, por volta dos 18 meses de idade. Ela é um dos dois filhotes. Seu gêmeo é macho. Mas as hienas são matriarcais. Ele nunca se tornará um líder. Embora ela esteja destinada à grandeza, e ele não, eles ainda se contentam em ficar juntos em casa. Uma toca de javali transformada. Mas sozinhos em casa, eles estão em perigo. A mãe dele saiu para caçar. Ela ficará fora a noite inteira. Cinco quilômetros ao norte, a mãe dos gêmeos, a Mai, está liderando um grupo de caça. Eles mataram o Impala. E a rainha tem a primeira parte. Líder do clã há muitos anos, o nome a Mai quer dizer mãe. No total, ela criou seis filhotes. Dois filhos adultos que já deixaram o clã, duas filhas mais velhas e agora os gêmeos. A Mai dita a hierarquia em seu clã de 20 membros. Ninguém ousa desafiá-la. Sua aliada mais próxima é sua agressiva filha de alta patente, chamada Mose, que quer dizer primogênita. De posição inferior está a irmã mais velha de a Mai, Ginger, à direita. Assim chamada por sua crina avermelhada. Sua vida é difícil. Inferior a sua irmã mais nova, a rainha, ela também é constantemente dominada pelas sobrinhas. Ser maltratada é parte de seu cotidiano. Ela terá sorte se conseguir parte desta comida. Há outros no clã piores que Ginger. Fêmeas sem parentesco, que só recebem restos e têm menos filhotes seus. E logo no final da fila da comida estão os menores entre os menores. Os machos. Subordinados a todas as fêmeas, eles são impotentes e frequentemente ficam com fome. A Mai e a Irmandade são 10% maiores que os machos. Cada fêmea tem 60 quilos de puro músculo. Tamanho e força não são suas únicas características masculinas. Moldadas por hormônios masculinos no ventre e por uma rara reviravolta evolucionária, a genitália das fêmeas se transformou no que é conhecido como um pseudopênis, através do qual elas urinam, dão à luz e acasalam. Isso lhe dá controle total de suas vidas sexuais. Se um macho quiser acasalar, isso fica inteiramente a critério da fêmea. Já passou da hora dos gêmeos comerem. Eles não têm escolha, além de esperar pela mãe. É uma floresta assustadora sem ela. Pais hienas não têm nenhuma participação em cuidar das crianças. E outras fêmeas do clã não dividem deveres de amamentação. Então, a única saída para os filhotes é a Mai. Agora, a única preocupação dos gêmeos é a comida. Finalmente, ela chega em casa. O leite de a Mai é 30% gordura e proteína. Oito vezes mais rico que o leite humano. Os filhotes cresceram muito desde que nasceram há seis meses. E eles brigam um com o outro desde o primeiro dia. Eles nascem com dentes caninos e brigam furiosamente na toca. Mas, às vezes, um gêmeo mata o outro. Principalmente em tempos escassos, quando não há leite o bastante para dividir. Mas, graças à sua mãe bem alimentada, estes dois têm sobrevivido. Se Spott quiser ser uma alfa bem-sucedida, como a Mai, ela deve aprender a dominar. Não apenas seu irmão, mas todo o clã. Ela deve garantir seu status ou irá cair de patente. Enfrentar uma vida inteira de maus tratos. E, por fim, criar apenas poucos filhotes seus. Não será fácil com a concorrência se multiplicando. Muitas fêmeas do clã deram a luz. Incluindo a irmã de posição inferior da alfa, Ginger. Ela tem recém-nascidos escondidos embaixo da terra. Assim como filhotes maiores, de um ano. No momento, Spott está protegida por sua mãe. Mas, se ela for deixada sozinha, estas hienas mais velhas tentarão maltratá-la. Elas herdaram o estátua inferior de Ginger. Mas ainda poderiam lutar por seu caminho até o topo. A filha mais velha de Amai, Mozi, está esperando seu bebê aparecer. Como uma mãe de primeira viagem, ela teve um parto difícil. Mas a recém-chegada parece muito saudável. Com três semanas de vida, seu pequeno filhote é todo preto. Nascida como filha única, ela tem todo o leite que quiser. A vida é boa. E isso aparece. E sua cintura rechonchuda. E sua natureza brincalhona. Como prima de... Ela é uma aliada em potencial. A toca é o epicentro do mundo do clã Chimbaui. Seu território, de 260 quilômetros quadrados, faz fronteira com o rio Luanga, que corre através do Parque Nacional do Sul do Luanga, na Zâmbia. Há uma rica diversidade de presas vivendo aqui. Então, é um bom lugar para predadores. O clã divide seu território com a Alcateia das Fontes Termais, uma família de Mabercos. Um a um, uma hiena poderia despedaçar o Mabercos. Mas trabalhando em equipe, a Alcateia tem a vantagem. Os maiores inimigos do clã são os leões. O bando local Nicefo é uma bênção mista. Eles competem pelas mesmas presas, mas às vezes fornecem refeições grátis. As hienas têm uma reputação injusta de ladras. Apenas uma pequena proporção da comida delas é roubada de outros. Com mais frequência, são os leões que pegam as caças das hienas. Leões são um perigo mortal que Spot um dia terá que enfrentar. Mas aos oito meses de idade, ela está explorando mais perto de casa. A toca está cheia de restos trazidos pela mãe para os gêmeos mastigarem. Isso é, para eles, uma prova de comida sólida. Mas Spot não quer dividir. É uma vitória pequena, mas significativa. Ela está aprendendo a tirar vantagem do seu irmão. Mas como alfa, ela terá batalhas maiores para lutar. A melhor chance de Spot compreender como dominar o clã é vendo sua mãe em ação. A mãe também tem uma filha de um ano que foi atacada quando o filhote por um membro inferior agressivo. Contra todas as possibilidades, ela sobreviveu e manteve seu status. Sua perna agora não se mexe. Ela não pode se unir à mãe na caçada. Então a mãe traz comida até a toca. Mas a carcaça rapidamente transforma o lar do clã em um campo de batalha. Os inferiores se juntam, esperando roubar a comida da irmã de um ano. A mãe tenta proteger a filha machucada. Mas mesmo sendo alfa, ela não pode controlar seu clã faminto sozinha. Ela precisa da ajuda de sua aliada número um, sua filha mais velha, Mose, que monta a guarda ao lado dela. Graças a estas poderosas protetoras, a jovem ferida recebe uma refeição. É assim que a classe dominante sobrevive, cerrando fileiras e dominando o resto do clã. Uma fêmea subordinada encontrou outro pedaço da carcaça. Ela está desesperada para ficar com ele. Mas a filha de Amai, Mose, a persegue. É perigoso roubar da mesa principal. As tensões estão aumentando e membros do clã estão se voltando uns contra os outros. Eles até expressam frustração contra um elefante de passagem. A jovem ferida não pode perseguir, mas ela ataca a curta distância. Mose, sempre leal à mãe, consegue recuperar metade da carcaça. Mas mesmo agora, a subordinada não tem permissão de ter a sobra de seu prêmio. A irmã de um ano leva a melhor e agora ela quer o resto. Ela é pequena e fraca, mas com alta posição vem ousada a confiança. Ela é aleijada, mas não tem medo de se afirmar. Assim que a ladra solta seu prêmio, o jogo termina. A hiena de um ano não pode se dar ao luxo de dividir. Sua perna é um enorme impedimento. Se ela não fosse filha de Amai, já estaria morta. Mas porque ela é, é protegida por uma equipe poderosa de parentes fêmeas de alta patente. A vida no clã é brutal e contraditória. Cada membro da família age de forma egoísta para sobreviver, mas só pode fazê-lo com a ajuda de suas aliadas. É uma lição importante para Spot. Ela precisa ganhar sabedoria, tornar-se mais agressiva e começar a desenvolver relacionamentos fortes com outras fêmeas jovens de altas posições. Amai é uma líder de clã de sucesso. Com estabilidade nas posições, a família está crescendo. Mas com outras cinco bocas para alimentar, as tensões estão aumentando. E a toca ficando cheia. Suas covas, do tamanho de um filhote, que são pequenas demais para adultos ou predadores entrarem, oferecem um santuário para os mais jovens. Mas depois de dois meses de ocupação, a toca está suja e infestada de carrapatos e pulgas. restos de comida podre estão atraindo moscas e abutres. A alcatéia das fontes termais saiu para caçar, atraída pelo cheiro de carne morta. Sua chegada pega o clã de Chimbauê de surpresa. Mabecos são caçadores habilidosos como hienas. Os filhotes correm para um lugar seguro. É uma batida coordenada no território das hienas. Enquanto alguns mabecos procuram restos, outros forçam a saída das hienas. antes das hienas perceberem, a toca foi invadida. Os mabecos devem se mover de pressa antes das hienas revidarem. Eles apreendem a carcaça. e vão embora. A batida acabou, mas o estrago está feito. O lar do clã não é mais um refúgio seguro. na manhã seguinte, a Mai decide que é hora de se mudar para a outra toca. Ela mostra o caminho, encorajando seus gêmeos a seguirem. Mas Spot hesita e se vira para seu irmão. É um grande transtorno. Os gêmeos não estão prontos para deixarem seu parque conhecido. Enquanto isso, Moze age firme com seu filhote rechonchudo. Ela não terá opinião sobre o assunto. A Mai tenta a mesma tática. No fim, a Mai simplesmente vai embora e eles seguem. A Mai tem dezenas de tocas estabelecidas por todo o território do clã. Ela sabe que eles têm uma longa jornada à frente. Por mais de um quilômetro de território aberto, patrulhado por leões e leopardos. Mas os gêmeos não compreendem a urgência. logo, todo o clã está em movimento. Em direção a uma toca privilegiada que eles usam por alguns meses todos os anos. Depois de uma jornada de três horas, eles finalmente chegam à nova toca. um velho monte de cupins é o centro principal. Machos de baixa patente mantêm distância. O monte é reservado para a classe dominante. O filhote rechonchudo está de bom humor graças à sua mãe, Mozzie, que o carregou por todo o caminho. Ginger também chegou com seus filhotes grandes e seus gêmeos recém-nascidos. Depois de uma boa refeição, Spot se reanima e está pronta para dar uma olhada em volta. Alguns dos vizinhos parecem familiares. Spot não consegue conter sua energia. seu irmão apercebe. A tia deles, Ginger, quer proteger seus gêmeos recém-nascidos. Sendo uma mãe de baixa patente, agora com quatro filhotes para alimentar, ela está sob pressão e está começando a agir de maneira autoritária. É um momento confuso e perigoso para Spot. Em um esforço para melhorar seu próprio status e o dos filhotes, Ginger poderia maltratar e até matar Spot. Ela é pequena demais para se defender. A chegada da noite ativa uma mudança de atividade. Agora, com 25 bocas famintas para alimentar, é hora do clã se unir e caçar. Amai assume a liderança. cada adulta precisa comer quase 2 quilos de carne por dia. Mas Ginger ficará com fome. Com recém-nascidos para amamentar, ela não pode deixar a toca. Adultas não dividem comida, mas trabalham em equipe para atacar presas grandes. com a visão adaptada para pouca luz, elas enxergam bem no escuro. Amai se lembra de onde as presas se reúnem. Ela capta um odor e suas orelhas grandes detectam um som distante, mais promissor. O bando de leões nissefo pegou uma dupla de javalis. o clã vê uma oportunidade de roubar. Se aproximar assim da carcaça é uma estratégia perigosa. Mas desesperadamente famintas é um risco que vale a pena correr. Alguma delas tentam distrair os leões para que outras possam pegar alguma coisa. Mas quando um leão jovem sai de sua posição ele se torna um alvo. Elas o matarão se puderem. mas o bando intervém. Seja sede de sangue ou tática inteligente a jogada do clã compensa. Ao atrair o bando para longe da presa elas conseguiram pegar algumas sobras. Com mandíbulas que podem esmagar ossos os restos do esqueleto bastam para satisfazer o grupo de caça. De volta toca Ginger está faminta. Esgotada por amamentar seus filhotes ela está por um fio. Ela está na defensiva por seus jovens gêmeos. E agressiva até com um filhote rechonchudo que quer brincar. cuidar de bebês sozinhas não é muito divertido mas apresenta uma oportunidade de dominar a herdeira aparente Spot. Ela é um alvo importante para a malvada. Spot tem posição mais elevada que Ginger mas sem a Mai aqui para defendê-la sua posição não significa nada. Ginger poderia matar a pequena hiena num piscar de olhos mas Spot é esperto e foge para o único lugar onde sua agressora não pode chegar a toca a prova de predadores na manhã seguinte o grupo de caça ainda não retornou foi uma noite assustadora para Spot ela ainda está vulnerável então faz uma jogada inteligente corajosamente aproximando-se de Ginger ela tenta apaziguá-la fazer asseio é uma forma de consertar relacionamentos mas Ginger não está interessada em fazer amigos e nem a cria mais velha de Ginger a prima mais velha sabe que Spot está em defesa a brincadeira é desagradável até os gêmeos recém-nascidos de Ginger tornam-se agressivos seguindo o filhote rechonchuto o status o status superior de Spot não pode protegê-la da gangue de patente inferior os dentes poderosos deles podem causar graves danos o irmão o irmão gêmeo de Spot tenta ajudá-la e acaba sobrecarregando a mavoada com o caos instalado até sua prima rechonchuda tenta dominá-la Spot está lutando para defender sua posição o grupo de caça retorna tudo muda pois Ginger e sua família se retiram a agressora de Spot de repente está submissa a postura dominante de Mose lembra Ginger de seu status inferior a chegada de Amai tem um efeito instantâneo também na confiança de Spot ela põe sua prima rechonchuda de volta em seu lugar é um pequeno passo na direção certa que não passará despercebido pela mãe e aí e aí A noite cai, um rebanho de antílopes se junta próximo à toca. A Mai e o clã aproveitam a oportunidade para uma caçada local. Desta vez, seguidos por Ginger. Ela não pode deixar seus filhotes por muito tempo, mas este pode ser um ataque rápido. O coração de uma hiena é extra grande, dando-lhe a energia para exaurir presas. Mas os ágeis antílopes são mais velozes morro acima e escapam para campo aberto. As caçadoras seguem em frente, deixando os filhotes sozinhos em casa mais uma vez. Com apenas morcegos e outras estranhas criaturas noturnas como companhia, a noite na toca do cupins é intrigante. Scott e seu irmão exploram. Mas é perigoso se distrair. Spots se dirige até a toca. Mas eles podem segui-la para dentro. O ataque contra Spots é implacável. A luta pelo domínio está cobrando seu preço. Spots está começando a deixar sua patente escapar. Agora, com 10 meses de idade, o tempo está se esgotando para que ela se afirme. O bando Nissefo matou uma presa a 3 quilômetros da toca. A mãe e o resto do clã estão seguindo a trilha deles a noite toda, sempre prontas para beliscar e roubar. Os leões conhecem o jogo dela. Mas Ginger não come há dias e está desesperado. A leão ainda tem alguma coisa que vale a pena pegar. E Ginger fica de olho. Mas ela não passa despercebida. Ferida pelo ataque sangrento, Ginger foge. Os leões não estão dispostos a compartilhar. Mas eles estão satisfeitos. A perda deles é o ganho das hienas. A pior das sobras vira uma refeição bem-vinda. Ginger levou horas para se recuperar depois do ataque do leão. Ela está ferida e foi deixada para trás pelo resto do clã. Em casa, seus filhotes a esperam ansiosamente. Finalmente, no fim da tarde, Ginger consegue voltar à toca. Eles mamam avidamente, embora ela mesma não tenha comido nada. Há manchas de sangue em sua coxa. Uma perfuração de uma garra de leão. Ela vai precisar de tempo para se curar antes de poder caçar novamente. Até então, seus filhotes grandes também passarão fome. Com suas salvadas subjugadas, Spot tem uma chance de começar a construir relacionamentos positivos. Ela e sua prima rechonchuda são ambas fêmeas de status elevado. Elas precisam parar de brigar entre si e se juntar como uma equipe. Spot aprendeu com a mãe que aliadas dão suporte vital para uma alfa. Este pode ser o começo de uma amizade para a vida inteira. Mas Spot precisa confrontar suas agressoras. A chance está prestes a surgir. Spot encontrou a cauda de um javali. É o último pedaço de carne de uma das vítimas de sua mãe, trazido até a toca para ela. Seus ácidos gástricos digerem qualquer coisa, de ossos a dentes. Então, essa é uma iguaria valiosa. E uma posse desejada. Como um filhote de patente mais alta, é bela por direito. Mas a filha faminta de Jinji, ele está determinado a roubar. É uma mordida dolorosa, mas Spot se recusa a recuar. Ela está lutando por seu status. É só um resto, mas seu futuro está em jogo. Spot segura mais firme. Para ser uma alfa, ela tem que ser uma vencedora. É agora ou nunca. Finalmente, Spot se afirmou. Pode não parecer muito. Apenas um pedaço de osso e pelo. Mas esta vitória é um momento definitivo na vida de Spot. É a primeira vez que ela enfrentou uma hiena maior e provou o seu domínio. Ela é a filha mais jovem da alfa. A herdeira aparente. Ela está começando a mostrar isso. A vida em um clã de hienas é brutal. A batalha constante por posições garante que só os mais fortes sobrevivam. Mas esta pequena hiena da mais alta patente é inteligente e resiliente. Com apenas uma corrida para ficar com o que seu, Spot finalmente está mostrando que ela tem o que é necessário para ser uma líder.